2023 começa com o segundo ou com o Raul e a história de meu amigo Pedro Essa é uma das minhas preferidas, se não a minha preferida do Raul E você, cara? Escreve aí nos comentários que eu quero saber Eu queria começar esse vídeo aqui mostrando um manuscrito, um rascunho que o Raul fez Das músicas que ele estava planejando para o disco há 10 mil anos atrás, que é de 76 E aí o que ele fez? Ele, em cada canção, colocava uma indicação de como ele queria que a música parecesse Isso está na página 104 do Baú do Raul Quem tem, olha aí, quem não tem, lá na descrição tem link para comprar na página da Amazon Então olha ali, aparece Ave Maria da Rua, ele queria que ficasse parecendo com um hino Meu amigo Pedro, Beatles Aí tem outras ali, por exemplo, As Minas do Rei Salomão, Country Os Números Nordestino, eu também vou reclamar, Country, Dylan, Bob Dylan E por aí vai, não tem o disco inteiro, tá? Aquilo ali funcionava como uma referência Eu imagino, né? O livro não explica isso Mas o que me parece é que seriam as referências musicais que ele queria para cada uma delas Então assim, é um Beatles acústico Seria mais ou menos assim, meu amigo Pedro Então eu vou começar falando um pouquinho sobre as questões da sonoridade Depois eu vou falar sobre no que é que ela foi inspirada E quem são o Pedro Porque não é apenas uma pessoa Essa música, ela tem os seguintes músicos Tem dois caras fazendo a percussão É uma panderolinha, né? Aquela de bater assim Que são o Áureo e o Ariovaldo O nome deles não está completo no disco Eu não encontrei mais informações sobre eles Quem faz o baixo era o preferido do Raul, o Paulo Cesar E essa é uma música em que ele tem os dois guitarristas da vida dele, né? O Gay Vacker e o Rick Ferreira Os dois tocam o violão Inclusive se você estiver escutando com fone de ouvido O Gay ele toca no lado esquerdo, no fone da esquerda E o Rick toca o violão do lado direito Inclusive o Rick é o que faz aquela contagem no começo Atenção Um, dois Atenção Um, dois E numa live que eu fiz com ele em dezembro do ano passado Ele contou sobre, enfim, por que isso acabou ficando na música? Cara, era espontâneo Porque assim, quando estava todo mundo pronto para gravar As pessoas, o nego soltava lá, o cabo rec na fita E alguém tinha que contar, né? Como o arranjo do amigo Pedro era meu, então fui eu que contei Atenção Um, dois Aquela virada de bateria do Pedrinho e começa a música, né? Então assim, o Raul gostava dessas coisas, sabe? Isso não era para ficar, mas ele, não, tá legal, isso, deixa Então tá, vamos entrar na história dessa música agora Ela é assinada pelo Raul Seixas e pelo Paulo Coelho Pedro, ele seria alguém classificado nas tribos daquela época dos anos 70 Como um careta, tanto que ele fala, né? Hoje eu te chamo de careta e você me chama vagabundo E quem tá cantando seria alguém que poderia ser classificado como hippie ou desbondado O que que é o desbondado? Eram as pessoas que integravam o movimento da contracultura Sabe aquela galera assim que vai para um sítio no meio do nada A escutar uma banda e ler livros de monges tibetanos Que gostam de falar de mitologia, astrologia, discos voadores Então o Raul e o Paulo se colocam como desbondados, contraculturais E estão falando para o Pedro Que é um cara assim, do sistema, vamos dizer assim Que tem o empreguinho dele, a vida burguesa e tudo mais Numa entrevista que o Raul deu em 1976, inclusive, antes de lançar o disco Aliás, foi aqui em Joaçaba, no interior de Santa Catarina Ele falou sobre essa música, olha o que ele disse E tem outro chamado meu amigo Pedro Aquele amigo que você conhece de gravata, que tá num banco Começa, ô rapaz, quanto tempo eu não te vejo Começa a te dar aqueles conselhos, sabe? Sabe, eu peço aí, deixa eu viver minha loucura Porque minha loucura, a loucura controlada é a loucura segura Olha uma frase que ele falou ali A loucura controlada é uma loucura segura Guarda essa frase que eu vou falar mais sobre ela lá na frente Beleza, então, esse foi o tom que eles quiseram dar pra música Só que eles tiveram um autor que serviu assim como um guia filosófico de meu amigo Pedro E quem contou essa foi o Paulo Coelho Num texto de apresentação do disco há 10 mil anos atrás E o texto diz o seguinte, ó Meu amigo Pedro é sobre certas posições radicais Que as pessoas tomam nos relacionamentos com os semelhantes A teoria básica delas são os ensinamentos de Dom Juan a seu discípulo Carlos Castanheda Daqui a pouco eu vou explicar quem são o Dom Juan e o Castanheda Mas vamos comentar primeiro aquele primeiro trecho do que o Paulo disse, né? A história das posições radicais Lendo isso, me parece que eles estão falando sobre pessoas que não aceitam quem pensa de uma forma diferente É como se o Pedro não aceitasse essa pessoa que está cantando por ser alguém que não quer ter emprego fixo Trabalhar todo dia e quer falar de discos voadores Tanto que ele fala, né? Tente me explicar das suas coisas, mas se não puder, cale essa boca e deixa eu viver minha loucura Eu não vou fazer uma interpretação completa porque não é esse o meu foco Mas eu encontrei algumas explicações pra alguns versos aqui E pra isso é fundamental você saber quem são Dom Juan e Carlos Castanheda Castanheda era um escritor peruano, um expoente da contracultura, inclusive E ele escreveu uma série de livros sobre as experiências dele com o Dom Juan num deserto no México Que é como se fosse um xamã, um cara que abriu as portas da percepção do Castanheda Pro autoconhecimento, pro conhecimento da realidade E ele fazia isso através de filosofia, através das drogas, inclusive Tanto que o Castanheda relata muito as experiências dele com drogas E o Castanheda também é um cara envolto em muito mistério Não se sabe muito sobre ele, ele não dava entrevistas, né? Tem gente até que fala que o Dom Juan é inventado, era um cara muito discreto Mas ele lançou 11 livros em que ele narra toda essa convivência dele com o Dom Juan E as coisas que ele aprendeu E aí, cara, eles realmente pegaram alguns trechos de livros do Castanheda E os traduziram em versos na canção Meu Amigo Pedro Por exemplo, a história da loucura controlada, aquela que eu falei lá em cima Esse era um termo do Dom Juan Ele tentou explicar ao Castanheda o que era tal da loucura controlada Aliás, eu falei dela no vídeo de Maluco Beleza também Se você não viu ainda, o link apareceu aqui em cima Se bem que no caso de Maluco Beleza, primeiro que ela é uma composição com o Cláudio Roberto e não com o Paulo Coelho Segundo que o Cláudio diz lá no vídeo que não é que a canção é inspirada na loucura controlada Mas a história do ficar maluco beleza Mas ele também lia Castanheda Mas no caso de Meu Amigo Pedro, ela é uma influência assumida mesmo E o que seria a história da loucura controlada? Fica louco e você deixa de ser louco E você mesmo escolhe a hora que você vai fazer isso E tem um componente muito de atuação Quem faz isso é meio que um ator Eu encontrei um trecho do livro Uma Estranha Realidade Do Castanheda E que diz o seguinte Sobre a história da loucura controlada Perguntei-lhe se a loucura controlada significava que os atos dele nunca eram sinceros E apenas os atos de um ator Aí disse Don Juan Meus atos são sinceros, disse ele Mas são apenas os atos de um ator Outro exemplo de inspiração na obra do Castanheda é o verso Há tantos caminhos, tantas portas, mas somente um tem coração E essa eu encontrei numa postagem que o próprio Paulo Coelho fez num blog que ele tinha no portal G1 Isso foi lá em 2010 Olha o que ele escreveu Ele estava falando sobre a história dos caminhos, de fazer escolhas para a sua vida E ele falou O caminho começa em uma encruzilhada Ali você pode parar e pensar em que direção seguir Faça a clássica de Castanheda Qual destes caminhos tem um coração? Reflita bastante sobre as escolhas que estão adiante Então aí ele está falando para o Pedro, né? Sobre tomar escolhas É como se ele estivesse passando ao Pedro os ensinamentos que o Don Juan passou ao Castanheda A própria questão das drogas, que é muito presente na relação do Don Juan com o Castanheda Também parece em meu amigo Pedro, né? Toda vez que eu sinto o paraíso Ou me queimo torto no inferno Penso em você, meu pobre amigo, que só usa sempre o mesmo termo Agora sim eu vou contar, vou revelar o segredo Quem era Pedro? E Pedro, como eu adiantei lá no começo, não era uma pessoa Ele foi inspirado em duas Na verdade, assim, dá para dizer que ele era inspirado em várias pessoas que eles conheciam Mas as principais inspirações foram duas Uma partiu do Raul e outra do Paulo A inspiração do Raul foi o irmão dele, o Plínio Seixas Eles tiveram uma infância de moleques travessos Foram super próximos, assim E o Plínio, ele também chegou a ter uma fase de músico Ele teve uma banda em Salvador Ele tocava baixo Inclusive, quando o Raul foi com os Panteras para o Rio em 67 As coisas não estavam dando certo O baixista, que eu não lembro o nome agora dos Panteras Voltou para a Bahia E o Plínio foi lá tocar baixo na banda Ele ficou um tempo lá, só que foi uma época bem difícil Que eu contei no vídeo de Ouro de Tolo Se você não viu, o link apareceu aqui em cima Quando todos começaram a dar para trás O Plínio saiu do Rio, voltou para a Bahia Foi fazer um supletivo, fez vestibular e passou para a engenharia elétrica E daí ele se tornou um homem, um careta Vamos dizer assim Aliás, a letra também tem uma referência de que os dois eram do mesmo universo e se separaram Lembro Pedro aqueles velhos dias quando os dois pensavam sobre o mundo Tem alguns vídeos do Plínio em que ele comenta isso Eu vou trazer um que foi uma entrevista postada aqui no YouTube há 14 anos Mas eu não sei em que ano que ela foi feita Olha aí Eu sou Pedro Meu amigo Pedro Aquela música que ele fez para mim Ele ligou para mim perguntando se eu fiquei bem da vida com ele por causa disso Pô, velho, eu vou ficar retado com você por isso, que é isso? E tem uma entrevista que o Raul estava dando Num hotel na Bahia, se eu não me engano E aí o repórter surpreendeu ele Dizendo que sabia que o Pedro, de meu amigo Pedro Era o irmão dele, Plínio Olha só E a reação dele, como é que ele falou ali Como é que você sabe disso? Tipo, isso mostra que ele não fazia questão de divulgar Era para ser um segredo, era para ficar só entre ele e o Plínio E qual foi a inspiração por parte do Paulo Coelho? Foi do pai dele, que se chamava Pedro Queima Coelho O Paulo tinha muitos motivos para querer mandar um recado para o pai Eles tiveram uma relação bem conturbada O Pedro Coelho internou o Paulo à força num manicômio em três ocasiões É uma história muito louca, inclusive Paulo passou por sessões de eletrochoque E agora eu vou citar um trecho da biografia do Paulo, o Mago Escrita pelo Fernando Moraes Lá na descrição também tem link para a página da Amazon Ele está falando sobre meu amigo Pedro Era a primeira vez que Paulo dedicava uma de suas canções a alguém Neste caso ao pai, Pedro Queima Coelho Tratava-se de uma forma inusual de homenagem Uma vez que a letra registra as diferenças entre ele e o pai E traz uma sugestão de condescendência Embora isso só viesse a ser admitido pelo autor anos depois Qualquer pessoa que conhecesse um pouquinho de sua história familiar Entenderia que o Pedro, do rock balada Meu Amigo Pedro A segunda faixa era o pai Agora eu preciso só pesquisar o que é condescendência Que eu esqueci Condescendência Que não julga segundo as exigências do dever Condescendente é uma pessoa tolerante e flexível Ou seja, ele estaria tentando olhar o pai Com as lentes que ele gostaria de ser olhado Ele queria que o pai respeitasse as suas As suas particularidades Então por isso ele está passando esse recado para o pai Quem você seria nessa música? O Pedro ou quem está cantando a música? E se você fosse um dos dois Você conhece alguém que se encaixa no outro papel? Conta aí nos comentários também Essa foi a história de meu amigo Pedro E daqui a 15 dias tem mais um Segundo O com o Raul aqui no canal Feliz ano novo para todo mundo E até a próxima